Eleva os olhos para o monte de onde o meu sol couro vem A esperança pressupõe a espera, logo vem o rei E a palavra iluminará o caminho estreito ao lar A promessa não falhará Mas a meia-noite o céu se abre, o horizonte a luz que enche toda a terra é o rei Acordam os que dormem no Senhor O choro torna-se em louvor E todo olho vê Se a morte me silencia, ainda não é o fim Minha fé não vê o Cristo morto mais que ressurgir E a canção do cordeiro do bar Ressoa como um alto mar Justo são teus caminhos, Pai Mas a meia-noite o céu se abre E no horizonte a luz que enche toda a terra é o rei Acordam os que dormem no Senhor O choro torna-se em louvor E todo olho vê Ver o cordeiro de Deus estar em seu santo trono Veja tudo se fez novo Mas a meia-noite o céu se abre, o horizonte a luz que enche toda a terra é o rei Acordam os que dormem no Senhor O choro torna-se em louvor E todo olho vê Ver o fé 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 Oh, 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 oh